Um novo líder abriu o placar, num gol a favor, que parecia contra. Aí o Pikachu no segundo tempo, sempre ele, o maior lateral direito do mundo, empatou. Quando tudo parecia que ia pro empate, Trelles, o G-Hook deu certo, meteu o segundo gol, e agora o São Paulo, pra quem não acreditava, é líder da porra toda. Isso porque um dia antes, Jairo arrebentou com tudo. Ele perdeu um pênalti, mas depois compensou demais, fazendo gol e sangrando pra caramba. Isso aí é um puta de um artilheiro que a gente gosta. Deu esse passe pro Marinho, que merda hein, sabia não. Meteu o golaço, esse aí joga demais, de Marinho. O Palmeiras o de sempre, pênalti no goleiro e nada no brasileiro. A única coisa que valeu desse jogo, foi esse lance maravilhoso do Moisés. Deveria valer um ponto na tabela. Vitória e Cruzeiro valeu a lei do ex. Neilton, o Neymar que deu certo. E nesse jogo, Sporting Clube Romero Paulista, empatou em 0x0 com o Paranaense. Eu sou uma espécie de Paraná do Cartola. E aí, quantos pontos você fez?